Então acho que deu pra dar uma uma risada foi coisa pra caramba e nem foi 5% ainda porque dá pra ver que tem muito mais foi assim, foi uma introdução a esse conhecimento mas eu trouxe algumas coisas que acho que as pessoas já podem começar a olhar porque tudo isso são sites que estão, o sincronário da paz ele é aqui no Brasil que tem mas a gente tem muitas coisas legais o sincronário não tem mais pra vender, tá esgotado a gente soube que tá esgotado porque é importante as pessoas terem alguma coisa pra ir acompanhando diariamente, então tem os aplicativos que são gratuitos, eu tenho o Kim 3D no meu iPhone, eu tenho o iPhone meu velhinho aqui, eu tenho o Kim 3D nele, tem essa agendinha, eu sei que a coisa tem ainda e ela é legal porque dá pra pintar porque quando você tá começando você tem que começar a fazer igual criança você pinta e fala ixi Maria, errei porque aí você vai pegando e a tua mente vai voltando a funcionar a 4D ela voltando a funcionar a 4D daqui a pouquinho você fala nossa é tipo assim você vai acordar uma hora e vai falar nossa agora eu entendi sabe um entendi assim que você é de pegar no tranco então precisa entrar desenhar pintar então a nossa sugestão sempre é essa primeiro olha faz seu mantra Kim todos os dias fala em voz alta teu mantra Kim ponto, já mudou a frequência depois começa a pegar desenhar pintar tem a cartilha aprendendo a lei do tempo que é gratuita é um PDF que tem na internet já tá disponibilizado inclusive foi a Tiele que é a esposa do André da Nova Terra quem escreveu essa cartilha essa cartilha tá disponibilizada em PDF então assim tipo não tem desculpa pra falar ah eu não sei por onde começar tem tem várias coisas pra você começar prestar atenção questionar tudo o que você tá implantado de chip que eu falei então isso é a primeira coisa porque não dá pra você instalar isso novo se você não entender que pra acessar esse novo tem uma placa colada aqui chamada Tecnosfera então eu trouxe esse livro pras pessoas lerem foi um dos primeiros é um dos livros bem fortes né inclusive ele fala da Torre Gêmeas a Torre Gêmeas é chamada de Queda da Babilônia né fez 26 anos aí que teve essa queda da Torre Gêmeas ela é exatamente a destruição do tempo mecânico né então o doutor José Arguelles conseguiu porque ele é cientista ele é um PhD então as pessoas vão achar o cara adivinhou ele inventou um tempo tem umas baboseiras de quem não estuda né porque quem não estuda sempre vai atacar com argumentos dessa forma né então vai estudar um pouco vai ver quem é o cara a base dele o cara é cientista se baseou num monte de cientista pra poder chegar e depois entrar uma informação pro cara né isso vem da tuba de Pacal Votan que tá lá no México em Palenque a pirâmide do México ela é um cronomonitor que manda essa mensagem então então assim a gente começa a entender um pouco de tudo que tá acontecendo então estudar isso aqui é estudar tipo 10, 15 ciências ao mesmo tempo por isso que a gente buga nossa gente não conseguia dar conta da matemática na escola né mas a gente vai começar a ver que o nosso cérebro é capaz de fazer essa a gente tá operando muito baixo ainda né nosso cérebro então o sincronário faz a gente voltar pra um tempo que é um não tempo e aí essas informações vão ficando mais claras Música Música